MÚSICA 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 Quando eu vi, estava lá, uma louca pra dançar, e dois bebês, quando estava lá, não deixava a mulher dançar, e com as delas, foi sem engraçar, não sabendo, que ia se trepar, começaram a apanhar, foi pancada, pra lá e pra cá, a polícia, veio pra separar, os bebinhos, foi sem explicar, É que ela é doida, 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 O Brasil é o Brasil do Fluminense 4.